Para uma pessoa completamente anônima no Brasil, como eu, participar disso daqui muda a vida. Não, e você é chocantemente talentosa. Vem a lembrar-se o choro e de inovador, quem ama sofre de ressaca de amor. Cara, que menino delicado, a menina mais barraqueira que tem aqui há anos. Eu sou ciumenta com as minhas amigas, com os boys nem tanto. Vou ser sincera com isso. Se bota minha melhor amiga aqui dentro no paredão, eu não iria para um cinema com a pessoa. Se não te machuca ela ter me colocado no paredão e você iria assistir o filme com ela depois? Não, que essa não é essa. Quais foram as apostas? Boar na piscina pelado ou ganhar uma massagem? Ah, mas é ciúmes, eu quero ganhar uma massagem, qual o problema? É? Faz o que você quiser na sua vida. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Ok, você é meio maluca, às vezes dá um pouco de medo. Você é meio maluca, às vezes dá um pouco de medo. Mas... Passe um lóis, que você não é filho de rapariga. Ele vai pro rolê. O homem deixa o macaco ser feliz. Não, não tá. Você não tem ritmo nenhum. Embora não. Acho que as pessoas não me conhecem, real. Eu não tenho preparo físico nenhum, não malo, faço academia, não como. Eu sou super uma planta sedentária e como. Eu nem sei como é essa casa mais sem os gritos de... Ela chega e caiu gritando... Eu entrei aqui dentro pra ganhar meu dinheiro. E pra eu ser alguém na fila do pão. É o que me preocupa de mim aqui dentro, dentro do Big Brother. A minha boca aberta, que eu sou. É, eu acho que eu não tô falando. Muito palavrão também, mas tipo, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso, entendeu? Deixa eu falar... Vocês vão ficar me atrapalhando. Puta! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Eu, hein? Eu tanto temi acontecer. Eu tô no paredão com o Daniel, com a pessoa que eu menos queria na casa. Mas é um jogo. Tudo pode acontecer. Que jogo que eu lá tô fazendo. Eu vou beber bem. Vou falar bc. Fala palavrão. Nunca mais vou falar palavrão. Eu sou palavruta. Minha mãe... Para que vocês falam. Mas o povo não vai tirar por causa disso. Presta atenção, filho. Ficar quieto. Vai colocar onde essa barata? Calma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai pra lá. Vai viver. Ninguém pega uma barata. Você não pode pegar com a mão assim, entendeu? Tem doença. Eu nunca vi alguém com coração assim. Adulto não. Acho que minha sobrinha sabe. Todo mundo vindo. Todo mundo vindo. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. É sério. Voa. Voa o quanto tu puder. Um pássaro. Eu tenho vontade de ser pássaro. Quem te inventou... Vamos, vamos. Deus te inventou quebrou a forma, né? Tá suja também com sua boca. Tem inteligência. Eu também sei sobre a vida. Como é que a grama fica bonita sempre, né? Sintética. Mas... É de mentira, Dani, a grama. Sério? Eu acho. Sério? Do interiorzão da roça. Do interiorzão da roça. Nossa. Não tem muito filtro. Eu nem gosto de filtro também do Instagram, esse negócio. Não tem filtro. Tô me amando hoje. Gente, eu tô gostando demais. Então... Ai, meu Deus! O Daniel, pelo amor de Deus. Escarga é meu braço, meu filho. Cuidado. Meu Deus.